Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a nossa aula. Na aula passada nós configuramos as URLs do projeto e nessa aula nós vamos configurar as URLs da aplicação. Está agora então na URL do projeto. Nós colocamos então que ele iria chamar, ou seja, aqui no momento que a pessoa não digitasse nada lá, só chamasse lá o local host, na verdade, se o Cornado estava trabalhando na máquina local, chamar o local host. Ou então o domínio da aplicação, se estivesse em ambiente de produção, na hora que a pessoa chamasse o domínio da aplicação, já ia abrir direto, chamar direto esse arquivo Core URL. Esse arquivo a gente não tinha criado ainda. Eu tive um probleminha no vídeo, Eu estou regravando isso aqui, a gente já tinha feito isso aqui na verdade. Eu vou mostrar aqui para vocês então, para a gente poder... Então nos arquivos URLs aqui, da nossa página principal, então quando a pessoa deixasse vazio, ele ia colocar aqui, incluir o Core URL. E nós fizemos essa configuração para ele pegar os arquivos de mídia, utilizar as configurações dos settings que a gente tem lá no Media Root para buscar esses arquivos de mídia e depois nós vamos usar isso aqui. Mais para frente nós vamos usar. Então o que nós precisamos fazer então? Eu já fiz, então eu vou mostrar o que foi feito e vocês façam igual. Então vocês vão fazer o seguinte, aqui no Core vocês vão clicar no botão direito e vão vir aqui em create, né? New quer dizer, new e vem aqui em python file e vão colocar o nome de urls. Eu já criei então, não vou criar novamente, mas é só que você fizer isso e dar um enter, ele vai criar então um arquivo chamado urls para a gente. Nesse arquivo urls, nós vamos abrir ele aqui e aí vocês vão colocar esse que está aqui, né? Dentro desse arquivo. Como eu já disse, eu tive um problema com o vídeo, por isso que eu estou mostrando que já foi feito. Na verdade, eu acabei de fazer isso aqui, só que o meu vídeo ficou gravado só a minha cara ali, né? Não mostrei a tela para você. Então, estou mostrando agora, olha só. Então aqui, from.jrls.import.pf A gente retira aquele import que tem por padrão aqui, né? E aí a gente vai colocar import.pf e mandar ele importar também o arquivo views. Então, from.import.views. Para esse arquivo views, nós vamos usar. Aqui nós criamos um namespace para essa aplicação. Se tivesse outras aplicações, eu colocaria outro upname aqui, né? Colocaria... E iria trabalhando então com esses namespaces que a gente fala. Então, na verdade aqui, referente ao core, essas urls aqui, essas rotas, né? Então, o url pattern, você vai colocar um caminho, path, onde a pessoa não digitar nada, se a pessoa não digitar nada, ele vai chamar essa view, né? Que vai chamar o arquivo views, chamar o index view. Index view. Esse index view, também eu já criei. Mas eu vou mostrar então quando vocês vão criar esse index view. Provavelmente, vocês não vão estar prontos, né? Pode dar um errinho, mas não tem problema. Você vai colocar index view.asview, né? Chamar essa função asview. Pra esse método, é pra poder então tratar essa classe lá como uma view. E aí, o name dessa... O atributo name dessa index view será index. Dessa... Dessa url, né? O atributo name dessa url, ou dessa rota, vai ser index. Agora nós vamos lá no arquivo views. Lá no arquivo views aqui da nossa aplicação. E aqui, vocês vão fazer o seguinte. Vamos fazer esse import pra poder a gente usar essa classe, né? Usar o class-based view. A gente viu lá no... A gente comentou sobre ele lá na criação do nosso blog. Então, aqui nós estamos utilizando uma view genérica, chamada template view. Essa view genérica, ela vai ser muito útil, né? Pra gente não precisar de ficar escrevendo um monte de código, a gente pode usar essa view genérica aqui. Então, depois nós vamos fazer umas alterações nela, quando a gente fizer o nosso model, né? Fazer algumas coisinhas aqui pra vocês verem como fazer. Mas de imediato, o que a gente precisa pra fazer funcionar? Coloca o index view, template view. Aí, template name igual a index.html. Certo? Então, template name vai ser index.html. Esse index.html, a gente não... Vocês não têm ainda aí. Eu tenho ele aqui já, porque, como eu disse, já gravei e já tinha criado. Mas o que vocês vão fazer, então? Depois de feito isso aqui, né? E configurado o core url dessa forma, vocês vão vir aqui em templates e vão criar o index.html. O meu tá criado aqui. Mas vocês vão vir aqui, clicar com o botão direito, vir aqui em html file e dá o nome de... Epa! Index. Index, né? Index. É a página inicial de uma página. Geralmente, uma aplicação web tem uma página inicial chamada index, geralmente, né? Não é obrigatório, mas geralmente tem. Aí, vamos tirar. Eu já criei, né? É só você dar o index, dá um enter. Aí, vai criar. Vocês vão remover tudo que tem dentro do index. Vão abrir ele, né? Aqui dentro tem um monte de coisa aqui já. Mas vocês vão... É... Vão remover tudo que tiver aqui dentro. E aí, vocês vão ir lá naquele arquivo, né? O arquivo que está na descrição do vídeo passado, aí. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Vou mostrar aqui, né? Opa! Não é isso, não. É isso aqui. Então, ó. Esse... Esse... Mobi... Site Mobrise vai estar lá, né? Disponível. Vocês vão abrir ele. Descompactar e vão abrir ele aqui. E aqui vai ter um My Company HTML. Vocês vão clicar com o botão direito. Vão mandar abrir ele com... Aí, escolhe o bloco de notas mesmo. Pode ser. Ou pode ser outro... É... Outro editor de texto. Se você tiver o Notepad++, coloca Edit com o If Notepad. Se não, você vai vir aqui em Abrir com o bloco de notas. Se não tiver aparecendo nessa lista, escolher outro aplicativo. E acha o bloco de notas lá. E vai abrir nele. Abriu assim. Vocês vão copiar tudo isso aqui. Copiar, né? Dar um Ctrl C aí. Vão ir aqui em selecionar tudo. Né? Ctrl A aí. Selecionar tudo. E vão dar um Ctrl C. E vir lá no arquivo Index. Eu não vou fazer isso como eu já disse. Porque eu já estou lá na frente, né? Então, vir aqui. Selecionar... Já vai estar apagado tudo aqui. Está vazio. Vocês vão dar um Ctrl V aqui. Colar todo o Inks aqui. Aí, se vocês quiserem testar. Vocês vão colocar Python. ManagePy. Vamos lá na server. E dar um... E... 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 E executar ele. E aí vocês vão ver que vai estar uma página lá. Vai ter conteúdo. Só que vai estar toda... Ela... É... Vai estar toda ela... É... Toda desconfigurada, né? Toda cheia de problemas lá. Não vai estar funcionando corretamente. Quando precisa. Então, quando vocês quiserem testar a aplicação. É só vocês pegarem, né? E... E... E verificar. Claro, né? Na outra aula. Então, agora. Nós vamos continuar falando sobre essas configurações, né? Nós vamos ter que fazer nela. É óbvio, né? Que aqui já tem várias coisas prontas. Depois... A gente vai estar falando sobre essas heranças e templates também. Então, na próxima aula. A gente vai começar a falar sobre isso, tá? E aí, espero que vocês acompanhem lá, né? Boa aula pra todo mundo aí. Até a próxima. Vejam o próximo vídeo que a gente vai estar continuando, então, com essas informações. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.